Música Após 12 anos de uma história de muito sucesso aqui na cidade de Guaxupé Lucas Batista e Alessandra Mazo inauguram este novo espaço luxuosíssimo Música E um dia especial merece um lugar especial, um espaço especial com todo o glamour que você, noiva, merece Música E este é um novo camarim, um espaço sofisticado E exclusivo, pra você que quer ficar ainda mais linda Música Gostou do espaço? Quer conhecer de perto? É neste sábado, a partir das 14 horas, um super coquetel E você está mais que convidado Música 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 Música